Vamos aprender a fazer um delicioso bolo de flocão de milho, gente. Nós vamos medir os ingredientes tudo numa lata de milho. Olha só que bolo sensacional que fica, é uma delícia. Então nós vamos primeiramente adicionar aqui no recipiente uma lata de flocão de milho. Eu peguei a lata do milho, tirei e medi os ingredientes, tá gente? Então foi uma lata de flocão de milho e uma lata de leite de coco. Esse leite aqui eu bati e passei na peneira e deixei só o leite. Leite de coco. Aí eu adicionei uma pitadinha de sal, vamos mexer bem. E eu vou adicionar 50 gramas de coco ralado. Pode ser o coco natural ou pode ser o coco aqui, igual que eu estou usando, de saquinho que vende no supermercado. Então vamos misturar bem. É muito importante a gente fazer esse processo, porque vai hidratar o coco e vai hidratar o flocão de milho. E o nosso bolo vai ficar mais fofinho, mais saboroso. Prontinho. Agora nós vamos reservar aqui e pegar nosso liquidificador. Aqui nós vamos adicionar no liquidificador dois ovos inteiros. Vamos adicionar uma pitadinha só de óleo, viu gente? Nada de negócio de meia lata, uma lata, não há necessidade. Uma pitadinha de óleo. Vamos adicionar, é uma lata de açúcar, só que eu acho que fica muito doce. Então eu adiciono um pouco menos de uma lata. Vamos deixar bater bem esses ingredientes aqui no liquidificador. E nesse meio tempo já venho convidando vocês a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele super like aqui para a gente. Tá certo, amiguinhos? Ó, misturamos legal. Agora nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador o nosso flocão de milho hidratado com coco. Então vamos adicionar tudo aqui no nosso liquidificador. Não tem segredo, viu gente? Esse bolo é um sucesso. Gente, eu vou contar aqui para vocês que esse bolo era para fazer com o flocão e o milho. Foi por isso que eu abri a lata do milho e separei para ir medindo. E depois eu ia adicionar o milho da latinha. Só que eu não esqueci, gente. Deixei bater por dois minutinhos e adicionei agora o fermento. Gente, eu coloquei na forma e depois que o bolo já estava no forno, acho que uns 15 minutos, eu lembrei, meu Deus, eu esqueci de adicionar o milho. Mas ficou gostoso do mesmo jeito, tá gente? Se vocês quiserem fazer do jeito como eu fiz aqui, fica bom também. Se não, pode adicionar o milho. Essa minha forma é de número 20. E eu untei ela com margarina e polvilhei com açúcar demerara. Eu uso o suco demerara, gente. Deixei 40 minutinhos no forno. 35 a 40 minutinhos, 200 graus. Ainda está super quente e olha só como ficou o nosso bolo. Gente, ele ficou uma delícia. Está super quente ainda, mas eu queria que fosse com milho de latinha, né? Mas ficou muito bom. Depois eu vou fazer novamente o de latinha. Olha só que delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita. Se gostaram, já deixem um comentário. Já deixem um like também. E a gente se vê, viu gente, no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.